Tem o útero aqui assim ó Vou mostrar pra vocês como eu imagino o útero Ah Marcelo, o que é isso aqui? Isso aqui é o ligamento largo Aqui é o ligamento redondo Aqui é o útero E aqui é o colo do útero Todo mundo concorda? Ligamento redondo Aqui embaixo eu tenho o infundíbulo com o ovário Veia e a artéria do infundíbulo pélvico O meu ureter passa por aqui e por aqui Então o primeiro passo meu vai ser o ponto zero Que é identificar quem? O ureter Então eu identifico o ureter E o passo 1 é a ligadura do infundíbulo pélvico Caso não for tirar o ovário Eu venho pela mesa do salpinho Por quê? Porque daí o ligamento do infundíbulo vai ficar O ligamento largo vai ficar Eu vou ligar o útero ovárico Mas se eu for fazer a salpingoforectomia Eu vou começar pelo infundíbulo Ligamento largo Chego no ligamento redondo Esse é o passo 2 Abro o peritônio Até a metade Daqui da bexiga Só abro o peritônio anterior Não faço mais nada Por quê, Marcelo? Porque eu estou fazendo de um lado Depois eu vou para o outro lado Ponto zero do outro lado Infundíbulo pélvico Abro o ligamento largo Chego aqui Ligamento redondo Abro o peritônio Até a bexiga Nesse momento Colega lá de baixo Empurra o útero para cima Ele empurra A mão esquerda Ou a mão direita Daqui do colega que está à direita Traciona a bexiga E o passo 5 Solta a bexiga No ligamento vesicuterino Soltou a bexiga Viu o copinho Vocês estão vendo que É tudo um passo Atrás do outro Já pensando no próximo passo Soltei a bexiga Empurra o copinho Viu o copinho Parou Não precisa secar mais para baixo A gente não precisa tirar a vagina Nesse momento Eu vou ligar os vasos uterinos Artéria e veia Ah Marcelo Eu solto aqui Eu já venho aqui Já ligo os vasos E vou já soltar a bexiga Perfeito Quando você soltar a bexiga Você vai perceber Que você precisa ligar mais embaixo Aí o que você vai fazer? Vai perder tempo aqui Vai ligar de novo Os vasos Por causa disso Eu solto Primeiro a bexiga Para depois Ligar os vasos Faço do lado direito Faço do lado esquerdo 6, 7 E agora o que a gente tem? Copotomia 8 Retiro o útero Coporrafia Lavagem E revisão Lavagem da cavidade E revisão De hemostasia Gente A esterectomia É isso Se vocês virem Uma esterectomia Com mais número de passos Que esses Ou mais do que isso Não precisa Não faz necessário Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto